Fala pessoal, não percam hoje, às 8 horas, dia 1º de julho, live, bate-papo comigo, PG, ao vivo, aqui no canal Espaço Pesca, com o meu amigo Eduardo Onaka, zootecnista, especialista, cientista em comportamento do peixe, e vai dar várias e várias dicas aí para fazer o link aí com as duas coisas, pescaria e mais o comportamento do peixe. É hoje, hein pessoal, não percam. Segue aí o recadinho do Eduardo para vocês. Boa tarde, fala galerinha, tudo bom? Aqui é o Eduardo Onaka, eu sou pesquisador científico do Instituto de Pesca, que é um órgão da Secretaria da Agricultura do Estado de São Paulo. Estou convidando aqui vocês a bater um papo com a gente, vou estar junto com o Patrício Geiberson numa live ao vivo no YouTube, bate-papo ao vivo com o PG, então gostaria de convidar vocês para tirarem dúvidas sobre peixes de criação, hábitos de peixe, pescarias e métodos de pesca, essas coisas aí, tudo, junto com o Patrício, ok? Então, aguardo a presença de todo mundo. Um abraço, até lá! Legenda Adriana Zanotto